A região sul de Teresina desponta com uma mais violenta da capital. Até outubro deste ano já são 13.565 ocorrências registradas. São casos como o de Oswaldo Moura da Silva, 31 anos, morto na Vila Iman Dulce com quatro tiros de pistola .40. O crime, segundo a polícia, está ligado à disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. A violência não dá trégua nem mesmo com a morte do rival. Para garantir a segurança no velório de Oswaldo Moura, foi preciso a intervenção da polícia. Traficantes ameaçaram tomar e queimar o corpo no trajeto para o cemitério. Nós fizemos o resgate do corpo até aqui, dando a maior segurança para que seja concluído o velório. E nós também vamos dar a segurança para que a família faça o sepultamento do seu ente querido em paz. Uma testemunha ocular do crime contou com exclusividade à TV Antena 10, como tudo aconteceu. Com medo da violência e do tráfico, o homem já fala em deixar a própria casa. Ele parou na esquina e o carro parou. Eles olharam para ele. Acho que quando viram que era bem que era ele mesmo, aí ele pegou e ia passar pelo fundo do carro. Nem o carro saía e nem ele conseguia passar. Quando ele foi arrotear pelo fundo do carro para poder atravessar a rua, foi a hora que o cara abriu a porta do carro e começou a ovejar ele com um disparo. Ele não teve de defesa de maneira alguma. Foi assim muito em cima. Foi mesmo sem chance de defesa. Muitas pessoas estão saindo dali, estão indo embora com medo. Amedrontado porque é um terrorismo total. A investigação está com o 23º DP, mas os policiais militares estão nas ruas em busca de um dos suspeitos. Existe um elemento conhecido como o diabão aqui na área. E a polícia civil está investigando. Está investigando. A Rony também está à procura desses elementos. Mas eu creio que a polícia civil vai colocar as mãos nesses elementos. Não se sabe também se esses elementos foram praticados na época da vila ao lado do Mário Covas. Na época em que assassinaram um casal. Oswaldo Moura acaba de ser enterrado e a família começa a deixar o cemitério. Pelo menos, por enquanto, estão tranquilos. As ameaças não aconteceram. E a polícia segue agora para continuar o seu trabalho nas rondas pela Zona Sul de Teresina. Com o apoio da Companhia Independente do Promorar, o 6º Batalhão de Polícia atua em uma extensa e densamente povoada área da capital. São apenas 97 policiais militares na ativa e três viaturas. Com o enterro de mais uma vítima da violência, a Vila Irmã Dulce vive um clima de aparente tranquilidade. A disputa entre as gangues do tráfico só deu uma trégua.